Acabei de chegar aqui na casa da Vanessa, mano, o carro não tá ali e eles já saíram E, cara, eu acho que eu vou ter que pular o muro, véi Como é que eu vou pular aqui? Peraí Olha a altura disso, mano Fala, meu Cifi, como é que cês tão? Cês tão bem? Mano, no vídeo de hoje eu vou fazer a minha rotina do dia, cara Não rotina do dia, porque agora é a tarde, então não faz sentido Porque teria que pegar desde a... Enfim, vou levar vocês junto comigo, porque, cara, cês vivem pedindo Faz a rotina do dia, faz a rotina do dia Enfim, vou fazer uma rotina da tarde e da noite E, galera, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal E ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui deste canal E pode comentar aqui embaixo ideias de vídeo e me segue nas redes sociais Então tô indo pra lá, então bora Alguns momentos depois... Gente, cheguei agora aqui na Nicole Pra quem não sabe, a Nicole, ela é a minha profissional da saúde corporal Como é que é a Nicole? Eu não esqueço, gente Estética, estética Mas, além disso, ela é minha amiga de infância, cara Mano, eu conheço ela... Conta pra eles desde quando eles conhecem Bom, filha... Desde sempre Desde sempre Nasceu junto, mano Gente, eu vim aqui na Nicole fazer uma massagem Qual que é o nome que eu sempre esqueço mesmo? Totalmente estético pra gordura localizada Pra gordura localizada Ela vai tirar o meu buchinho, resumindo Então eu vou deixar o Instagram dela aqui Sigam ela E, mano, vamos lá O que que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer o tratamento pra gordura localizada Com um aparelho, massagem e corrente russa Pra trabalhar também a questão do músculo E o que que é isso daí? A gente vai trabalhar a gordura e o fortalecimento do músculo Então ajuda a perder a gordura da região do abdômen e a definir Você vai fazer academia? Também não faço milagre, né? Conta junto, conta Gente, a Nicole agora vai fazer as medidas aqui Eu fiz com a chiquinha, velho Não tem muita gordura, mas tem o buchinho, ó Aqui Aqui no lado tem bastante, ó Gente, eu tô me sentindo muito fisiculturista Estou me sentindo um modelo que tá indo pra passar nela Mano, olha só, ela tá puxando Cara, que doideira, velho Parece que eu tô fazendo abdominal, mano O músculo meio que puxa Olha isso Ó, tá sem Agora vai ligar de novo Vai ligar Olha isso A barriga se mexendo, gente Não sou eu É um negócio, velho Olha isso Ó, agora parou Ó Agora vai voltar Ó Agora vai Meu Deus, que doideira Vou me dar um pouquinho Nossa Cara, parece muito que eu tô fazendo tipo uma abdominal Vai, o próximo pedrinho vai ser mais forte Ó, esse aqui é o aparelho, gente Vai Meu Deus Meu Deus Que loucura Ó, agora parou, gente Agora vai voltar Ó Agora Agora O músculo O músculo meio que fecha assim Vocês viram Cara, é muito bom Gente, acabei de sair ali da Nicole Já tô Cara, minha barriga tá tipo meio que aquecida, velho Nossa, vocês tem que ver o resultado, mano Eu vou deixar lá nos stories do Instagram Então me segue lá Gente, tipo, a barriga Desenchou muito, velho Tipo, muito E agora tô aqui esperando o Uber E velho, tá muito frio Quero ir embora pra casa de uma vez Cadê teu Uber? Vem logo Acabei de chegar em casa, mano Já tá noite Véi, já tá noite Eu fiquei acho que duas horas lá Com a Nicole, mano E cara, eu tive uma ideia Uma super ideia Que a Vanessa me disse Que ela tá indo levar o Lucas na rodoviária Porque ele vai embora Mas vai voltar Ele vai voltar Só que Ela disse que tava indo pra lá Ela me avisou A gente tava conversando e tal E eu tive a brilhante ideia De invadir a casa dela Mano Eu vou invadir a casa da Vanessa, velho E cara Eu vou dar um baita susto neles Eu tava pensando assim Vou pegar um lençol Eu tenho um lençol aqui Que ele é cinza E mano Já pensou se eu pegar Botelho por cima E tipo Eles tão chegando assim E tá noite E eu pego e dou um susto neles Velho Será que vai dar bom? A Vanessa acabou de mandar mensagem Dizendo que já saiu de casa Então assim Tô indo voando pra lá Ela acha que eu vou Quando ela estiver lá já, gente Mas quando ela chegar Eu já vou estar lá, mano Então assim Partiu Agora eu vou chamar o Uber Pra ir pra lá E mano Eu quero ver qual que vai ser A reação dela Então fica até o final do vídeo E já vai deixando o like Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá gente? Deixa bastante like E mano, vou voando pra lá Cara, vou ter que pular o muro, velho Vou ter que pular o muro Partiu, partiu Acabei de chegar aqui na casa da Vanessa E mano, o carro não tá ali Eles já saíram E cara Eu acho que eu vou ter que pular o muro, velho Ah, antes eu vou ver se Conferir, né? Que às vezes ele deixa o portão aberto Ah, mano Tá trancado o portão Espero que Meu Deus Tem uma câmera ali Espero que os vizinhos não chamem a polícia Como é que eu vou subir isso aqui, mano? Gente, eu sou meio doido É verdade Consegui Consegui Yes Gente, como é que eu vou pular aqui? Pera aí Olha a altura disso, mano Ai, ai, ai Ai, minhas costas, velho Agora deixa eu ver se a porta de vidro tá aberta Ai, tá aberta, tá aberta, tá aberta Deixa eu ver se isso aqui tá aberto também Gente, ela deixou aberto Porque ela disse que ia e já voltava Então tipo, não tem problema deixar aberto Mas geralmente eles fecham tudo Oi de casa Oi de casa Não tem ninguém Invadir a casa da Vanessa Gente, eu acabei de perceber que eu esqueci o lençol em casa, mano Ai, que burro Eu esqueci em casa, velho Mas tive uma ideia Tive uma ideia melhor ainda Mano, e se eu me esconder no guarda-roupa dela, velho? Não sei, eu vou me esconder em algum lugar aqui Acho que eu vou me esconder no guarda-roupa Eu tenho que esperar ela chegar, né, gente Primeiro ela tem que chegar E aí eu me escondo Senão eu não vou ficar aqui Mano, imagina se ela demorar 3 horas Eu vou ficar 3 horas dentro do guarda-roupa E quando ela chegar Eu vou entrar dentro do guarda-roupa E daí eu aviso vocês E eu volto aqui Gente, eu tive mais uma ideia Cara, pra dar um medinho a mais neles Eu vou deixar as gavetas da cozinha Todas abertas Então, mano, vamos lá Vou começar por aqui Vou abrir essas daqui, ó Meu Deus, é muita gaveta Meu Deus, Valé Pra que tanta gaveta numa casa? Tipo, do nada ela vai chegar E tá tudo Olha isso, véi Não, você chega na sua casa E tá tudo aberto assim O que que tu imaginaria? Cara, e mais uma coisa Eu vou pegar a placa De um milhão dela E vou colocar em cima do sofá Tipo, um lugar nada a ver, sabe? Bem assim Cara, imagina a reação dela Ver a placa aqui Do nada de um milhão, véi Tipo, o que que ela vai pensar? Gente, agora eu vou esperar ela chegar Que quando eu escutar o portão abrindo Eu vou sair correndo pro quarto dela E vou me esconder no guarda-roupa E vou fazer uns barulhos E eu quero ver qual que vai ser a reação dela, mano Cara, ela vai levar um baita susto Então, ó Fica até o final, hein Gente, eles chegaram Eles chegaram O portão tá abrindo Mano, vamos lá Eles chegaram Eles chegaram Mano, vamos esconder Vamos esconder Vamos esconder Calma, peraí Gente, eu tô aqui dentro De cima da roupa dela Ela acabou de chegar em casa Abriu a porta agora Vocês estão escutando Ela vai ver a cozinha daqui a pouco Ai, gente Ela viu a cozinha, gente Mano, olha isso Cara, tem alguém na casa Tem alguém na casa Tem alguém na casa Não, tá vendo? Tem alguém na casa Não, tá vendo? Mano, tá tudo aceso Tá tudo Oi Eles estão aqui Olha esse computador Tá ligando bem pra essa canção Meu céu, Fia A Mia, a Mia, a Mia Mia Tem alguém na casa Tem alguém na casa Não, guarda a roupa lá Tudo fechado Gente, entrou Procura que deve ter levado Ninguém vai entrar Ninguém vai entrar Gente, entrou alguém na nossa casa Como que alguém entra aqui? Nossa, olha o travesseiro da minha cama Olha o travesseiro da minha cama Tava bem acuradinho Não, isso aí já tava sem fronha Nossa, coisa feia Mano, eles estão desesperados Eu vou fazer um barulho Eu vou fazer um barulho Vamos ver se ela vai vir aqui Se ela vir aqui, eu vou dar um susto Ela de novo Vai, vai, vai Mano, eu tô batendo Ela não tá escutando Eu nem entrei no quarto dela, véi Agora desescutaram Desescutaram Ele está ouvindo Ele está ouvindo Ele está ouvindo Não, eu vi Amor, não vai, amor Não vai, amor Amor, não vai Não vai, não vai Não vai, amor Ai, tá maluco Eu sou pirado E aí, como é que tá o barulho Como é que tem um troço aqui? Vocês deixaram a porta aberta, mano E aí, Vanessa? Cara, eu vou dar a minha esquerda Ela tá morrendo Vem cá, Mori Vocês viram a cozinha, véi? Você vai arrumar Vai arrumar tudo Eu arrumei, cara Eu arrumei Vocês pensaram que era o quê, o assaltante? Não vai ficar me gravando aqui Pensei que alguém entrou pra levar o cima Pensei que alguém entrou pra levar o cima Cara, vocês tinham que ver eu pulando o muro, véi Você pulou o muro Pule o muro Cara, o Felipe é a pessoa mais louca, cara, que tem Porque tem câmera na nossa rua Olha isso Tem câmera na nossa rua Mano, depois de eu quase matar a Vanessa do coração Ela deitou aqui pra descansar um pouco Por quê? Tô comprando shampoo, que eu não tenho Meu cabelo tá tudo reganhado aqui Ele tava falando Mano, não Olha esse cabelo, véi Nossa, sem condições Tu não disse que tava hidratado? Que hidratou esses dias? Que foi no salão de beleza, sei lá o quê? Eu dei uma tribo, não dura Muito frio Não sei, esses cabelos novos Que eu vou raspar tudo por cera, gente Raspa, raspa o cabelo na zero, véi Com a testa igual a Larissa Manoela, gente Fica fácil Fala pra mim Vai dormir, Felipe Porque eu quero dormir Mano, esse foi o vídeo Já tá tarde Cara, tá muito frio Você não tem noção Demais, né? Tá muito frio Tá o quê? Cinco graus? Tá dizendo que amanhã vai dar zero grau Então assim Vai dormir de coxinha hoje Ai, eu vou dormir amando Meu bem Amando Gente, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Deitar acima da minha teta feio As tetas novinhas Amassou tudo Não têm noção Amassou tudo Transcrição e Legendas por Querida Obrigado.